Aplica e vambora Foi, pode ir? Fui, hein Gente, pega a pipoca Quem tiver que pegar a pipoca Normal? Vou normal, velho, tô maluco Contém violência intensa Sangue, conteúdo, que isso, cara Linguagem forte, aproveite Simbora Que isso Você é Miles Up Um repórter investigativo com ambição Insano, pô Caraca, tá doido? Não sei nem jogar Com ambição que está ao ponto de conhecer O inferno na terra Sempre pronto a se arriscar Profundando-se Nas histórias Que nenhum outro jornalista se entrevistou A Rede Globo Você vai descobrir o segredo negro No coração do Manicômio De morte massiva, credo Fique vivo enquanto puder, gravando tudo Você não é um lutador Para Para Masculhar o seu olho Do monte massivo E expor a verdade Suas únicas escolhas são Correr, se esconder Ou morrer Avalo Será que vai funcionar bem hoje? Live, se travar Eu vou ficar triste, hein Jogo sem travar, tá? Avalo 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 Que susto Avalo 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 Como é que eu saio Confidencial Hum, arquivo Vamos lá Nath Olha essa Preserpada Dia 17 de setembro 2013 De Não, não, não E-mail e tal Para não sei o que lá Assunto Dica Atividade Legal Nos sistemas Esquisiátricos Nossa Tá muito bugado Você não me conhece Tenho que fazer isso rápido Eles podem Eles podem estar monitorando Eu fiz uma consulta De duas semanas Do software Das instalações Do sistema Psiquiátrico Mur 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 Meu Deus Cadê o Ronald? Faltou o live hoje Das instalações Em um monte Massivo Eu estou invadindo Todos os tipos De acordo De divulgação Só tem Fantasma Na tela De não divulgar Agora E é sério Fedam-se Esses caras Coisas terríveis Acontecem lá Meu oi tá bugando Aqui no canto Calma aí Ai Tá difícil ver Coisas terríveis Acontecem lá Não entendo isso Não acredito Em metade das coisas Que eu vi Médicos falando Sobre terapia Do sono Indo ainda mais profundo Achando uma coisa Que estava esperando Achando uma coisa Que estava esperando Eles na montanha Pessoas estão Sendo machucadas Emus Mukof Está fazendo dinheiro Isso precisa Ser exposto Minha câmera Minha câmera Gente a live Tá travando pra vocês Vocês falam Tô gravando tudo Em HD A mão do fantasma Que é o melhor Tipo assim Minha mão Fica assim Tá Eu não sei Eu não sei se o jogo Tá travando ainda Texturas Vamos deixar tudo No Vamos deixar os efeitos Efeitos Vamos deixar tudo No baixo Cara Eu vou jogar o jogo Todo no baixo Beleza Vamos lá Eita Entra aqui Ah um PC Como é que eu Tá Aqui eu faço isso aqui Como é que eu abaixo Ah tá Abaixar é aqui É aqui É o contra É o contra Contrabaixa Ah sim Eu ligo Ferrou Gente Acabou o conteúdo Não consigo sair daqui Não Tem uma porta aqui Esse portão aqui abre Não Não abre Para abrir a porta Rapidamente Pressione o botão Esquerdo Do mouse Ah é só clicar Bater Oi mano Sou novo aqui Gente Dá boa noite Para o Rastro Estou brincando É Alô Seja bem vindo Rastro Isso aí gente Dá bem vindo Para correr Com a aperta shift Seja bem vindo Mano Seja bem vindo Seja bem Muito bem vindo Hoje a live É de Alô Obrigado mano Seja bem vindo Mano Como assim Gente Que que É Eu não sei Que que eu tenho que apertar Eu tenho que apertar alguma coisa Ah Obrigado pelo falo Obrigado Obrigado Deixa eu É o WPG Não Vou chamar de você De W Velho W Seja muito bem vindo ao canal Cara Fico muito feliz Que você tenha gostado Do conteúdo Aperte Ah tá Para baixar Hoje nós estamos em comemoração De live de terror Por isso que eu estou encapado Boa noite Boa noite É Como é que eu levanto Não levanto Segurando o botão Não Fico feliz Que você tenha gostado Ah tá Esqueci que é o botão Diferente de abrir Bem vindo a live Não ligo pro steam Ele não bate bem Me respeita Cara Como assim Com a câmera ativa Você pode dar Você pode tirar o zoom Com o rolamento Do mouse Tá Beleza Ó Gravando tudo Gente Essa aqui é a live de hoje Tá Nós estamos aqui Numa casa assombrada Por que que eu tô falando Com sotaque Ah É É É um tour Pela minha casa Que eu comprei Né Do Harry Potter Edição limitada Acabou a gravação É isso gente Depois eu edito No OBS No OBS não O OBS é de gravar No Vegas Pro Por que que tá tocando Uma musiquinha de terror Pular Ah tá Mano O Padilhas é meu primo What the fuck Tô ocupado mulher Deixa eu gravar Minha mãe falando Comigo do nada Alô É Para ativar a visão noturna Pressione F Tá Então tem Tem Gente tem visão noturna Eu tô Padilhas trazendo espectadores Padilhas muito obrigado Tá beijando Nossa sua Nossa sua bochecha Fala outra coisa Sai fora É Pressione o botão esquerdo Do mouse Tá bom Chega de gravar Sempre ajudando Do jeito que eu posso Ah muito obrigado Mano Obrigado mesmo Vai ter uma Cadeira game Aqui no meio do caminho Ai cacete Televisão do capiroto Tá maluco Sai fora Deixa eu puxar um livro Disse aqui Eu consigo uma magia Tá doido Cara Que isso Gente tem um item Aqui em cima Não é Não é coisa da minha cabeça Pô cadê a TV Globinho Cortaram Pressione o botão esquerdo Eu quero banir Ações Tá maluco Isso é muito do mal Gente Como Para passar Mouve-se ABA Tá Só andar pra frente Tem muito sangue Vou gravar esse sangue Aqui ó Ó Ó Ó Ó Eles vão se ferrar na minha mão Aí vai ser bem interessante Nat Calma gente É Tem como mexer em alguma coisa aqui Pilha R para carregar Jota Nossa Me deem ideias de ações para banir Ninguém pode falar no chat sem fazer um pix Pronto É Sistema Sistema de psiquiatra Sistema psiquiatra Projeto Wide Ride Monte Massivo Colorado Caso número 174 Iniciais do paciente Do Billy É do Billy Data de consulta Dia 14 de 11 de 2000 Data da primeira consulta do paciente Dia 14 de 4 2009 Idade do paciente 19 Gênero masculino Observação médica Doutora Car Doutor Car Car Halston Falei brincando Mano Estatus da terapia O paciente alega ter Pro Pro Progredido No estado de sonho lúcido Autodirecionado What the fuck Atividade De Moto Que Ele cai fácil nessas Moto Morfogênico Observadas Mais escala Sem Em escala Sem proceder Cara Tá impossível ler com esse bagulho aqui no olho Continua o estágio Quatro horas de programa hormonal Diagnóstico Experimetria Experimetria Não revelou acumulações procrial Cara que só as palavras impossível do maluco Centrífuga Nossa E matou E matou Crita Nossa Falhou novamente em separar Eritrocitos Cávalo Altamente preocupante Nossa Imagem de ressonância magnética Valeu Revelou Um ciclo de movimentos Ocuvulares Rápido Ah dane-se cara Tô cagando pra história já também Nossa O cara tá morrendo já A gente sabe disso Ai caralho Que susto Tá maluco Alô É meu patrão Você poderia sair um pouquinho do banheiro velho Só pra eu falar com você Ui Ó o cara passou correndo pra lá velho Esse pedaço de tripa aqui em cima Lindas palavras Só que consigo pegar uma coca Que escrita mais rebuscada Ah não dá pra passar pelo vidro né Bate no vidro Só faltou a letra do médico Só faltou o que? Só faltou a letra do médico Tá maluco Os caras falando Arábico Pra cima de mim É Pule pra alcançar o ar Tem um caminho pra cá Oi mãe Não posso Tô gravando Tô live Não 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 tem oi não Não sei Para de ficar entrando em caixa de spam Com o seu telefone Já falei pra você parar com essas coisas Não Para de acessar esses vídeos mãe Não sei Não tem oi não mãe Acabou Ai Ai Ah mano Não 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 O cara passou correndo no teto Ah não velho Eu quero jogar mais não Boa tarde Esse cara tá sem um coco Mano, tem uns cabaça E uns cab... As cabeças! Não! Ai, caralho Tá vivo Esconder, tá maluco? Você pode deslocar as portas principais Do controle de segurança Você tem que sair desse lugar terrível Você pode deslocar as portas principais Você pode deslocar as portas principais Você pode deslocar as portas principais Se você não conseguiu Se você não conseguiu E você tá aí E eu não vou... Eu não tô vendo Mano, é muito escuro esse jogo Tá maluco Calma Que isso? Como é que abre essa porta? Mano, passa... Ah, não Passou gente ali Passou gente... Não Ai Nossa, mas é muito escuro, cara Não, apertei sem querer Ah, tá fechado Tá bem Nossa Nossa Acho que era com a visão turva A Ai A Ah Ah, mano... Eu não quero Eu não quero Eu não quero Não quero, não Não quero mais Doutor Xavier é você? E quem é você? Não sei, eu sou um cara. Olha, apareceu até o Pix. Um sinal. Um apóstolo? O que? Guarda sua vida, filho. Você tem um nome. Minha mão! Novo objetivo, saia do manicômio e acesse os controles da segurança para destraver as portas principais. Hum, tripinha. Boa tarde. Ah, mais coisa pra ler? O que tem de bom pra ler? Nossa! Escritório, estado, blá, blá, blá. Assunto. Centro psiquiátrico, um monte de sistema psiquiátrico, espada normal, um monte de tá. A segurança máxima e tal. Encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração, pois há motivos para acreditar que houve. Falhas catastróficas na segurança do centro psiquiátrico, perigo iminente de contaminação do ambiente. Nossa! Consideramos que a declaração e o testemunho apresentam evidências suficientes para solicitar ação urgente por parte do SMM, que garante a emissão desse mandamento. Mandado, tá maluco. Você ficou obrigado, você ficou obrigado, você ficou obrigado a conceder total acesso ao SMM, a todas as instalações, a todas as instalações e a transferências com... Pare, isso é bullying. Contempladas autoridades aos seus agentes. Ao acertar esse documento, você, ao qualquer familiar vivo, confirma a desistência de declaração jurídica contra a corporação. Tá, próxima fala. Muscoff é a sua... Eu vou chamar de Murcoff. Nossa, isso é muito bullying, cara. Ou as suas subdiárias pelas ações da SMM ou das circunstâncias que existem em suas ações. Livres de qualquer responsabilidade. Tá, beleza. Por que que fez somzinho de bicho quando eu tava olhando o bagulho? Alô? Não tem como ligar, né? É... Cadê a dicção nessas horas? Que dicção, gente? Não sei o que vocês estão falando. Eu tenho que ir aonde? Eu nem sei. Uns corpos fedendo aqui embaixo. Ai, cacete! Buu, a meta é matar o fantasma. A meta é matar o fantasma. Não! Ai, gente, eu não tô bem, não, velho. Ai, passou a gente correndo! Ah, tá, tá. Mas foi no momento errado. Ai, como é que meu fone caiu aqui? Meu óculos também tá caindo. Tá tudo caindo. Sim, pensei que tinha delay. Mas acabei descobrindo que não tem. Tem uns pedaços de... Gente... Uns pedaços de corpo aqui fedendo. Nossa. Tudo bom, moço? É... Pilha! Tá, tem um cara pra lá. Esse... Qual foi desse banheiro aqui? Pressione o quê? Ah, eu posso... Ué? Posso abrir devagar? Witness. Witness? O quê? Tem alguma coisa escrita aqui em algum lugar. Pressione o botão esquerdo do mouse para abrir. Ué? O que é isso? Tiro? Muito tiro. Ah, é aqui, ó. A porta está trancada. Precisa de um cartão. Ah, velho. Não mete um socão nessa janela aqui. Tá, o maluco entrou pra cá, não foi? Tá, não vai dar pra entrar, né? Na verdade. Eita. 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 Documento. Vamos ler. Nossa. Nossa. Muita coisa. Caros senhores. Caros senhores. Com a falta do relatório completo, nenhuma ação imediata é necessária da parte da corporação Murkoff. O potencial de rentabilidade do projeto Warider continua incrivelmente alto. As quatro fatalidades contém dados ambíguos ou o suficiente para tornar qualquer demanda judicial. O cara que faz isso aqui passa no Enem. Passa 10 no Enem. Ninguém escreve isso aqui. Judicial é impossível. Só advogado. Se a evidência estiver, meu amigo, corretamente gerenciada. O projeto Warider continua a ser uma iniciativa perigosa. Não, isso é muito bullying. Há quase com certeza haverá mais casualidade. Diga, minha amiga. No entanto, como em outro caso, há interesse. Para. O interesse da família e do governo. Precisamos trabalhar ali. Deixe meu dicção. Pacientes é tão baixo que torna qualquer chance de ações judiciais muito improváveis. A violência entre os pacientes está aumentando na média em que a terapia do motor morfogênico chega a parte de alcançar modelos de produção. Mas uma condição de restrições físicas e químicas foi suficiente e efetivas para assegurar controle e rentabilidade contínua. Beleza. Respeitosamente, Ellen Granite. Departamento Jurídico de não sei quem. Mano, por que que toda vez que eu abaixo o bagulho aqui faz barulho de bicho? Ih! Ah... Ah, tem como... Oxe! Não faz sentido. Uma porta aqui. Tudo errado, mas tudo bem. Respeita, cara. 45 anos de curso de... Mano, é aqui, mas... Mano, aí pra mim sou minha ou tem um cara lá... Tem um cara lá embaixo, gente. Tem um cara sentado no chão. Tá. Aqui é claramente a saída. Não tem um cartão aqui no chão, né? Claramente não tem um cartão. Gente, cadê esse cartão que não tá aqui? Deixa eu te explicar com ele, ele já tá morto. Dá um abraço nele, ele vai tá triste. Cadê meu... Mano, cadê... Gente, alguém de vocês vira um negócio, tipo... Tipo um cartão. Nada? Tá bom. Nada mais importa, exatamente. Tá, tem um caminho pra baixo. Tá, não tem um cartão aqui, né? A parte da frente não tem como sair. Obviamente. Opa, tem um lugar aqui, ó. Filha! Filha! Peguei! É, eu não tô vendo. Cadê? Pera, eu tô abaixado. Levantou. Vai, bora. Cartão! Aqui eu vim, aqui eu não vim. O radinho! Pega o rádio! Tem como entrar aqui. Ai, tem como fugir pela chaminé, bora. Não dá. Ah... Tem como abrir isso aqui? Alô? Não. Um janelão aqui pra meter o pé. Gente, eu tô perdidaço. Tá, pra acabar atrás eu já fui tudo. Eita, tem aqui, ó. Cartão, cartão. Cartão, cartão. Moço, tem um cartão aí. Ai, eu pensei que era um cartão. Qualquer coisinha que brilha eu tô achando que é um cartão. Como é que é? O monstro disse que? O monstro disse que tava segurando o cartão. Disse que dava que tu foi dar um abraço nele. O quê? Não consegui ler porque o bagulho tá bem na frente. Gente, cadê o cartão? Como é que é? Foi isso mesmo que aconteceu? Segurar a Q ou o E? What the fuck? Oxi, gente. Do nada é isso? Ai, tem um cadeirante ali, ó. Gente, é pecado sentir medo de um cadeirante. Ou eu não deveria sentir medo. Moço. Moço, você não vai levantar daí, né? Bom, você é um cadeirante. Eu não sei. Alô? Mano, eu tô... Quero! Tenso, tenso demais. Vê se não morre. What? Não quero, não quero. Não quero, não quero mais. Não quero, não quero. Se ele tiver uma arma assim... Moço, será que eu posso fazer um vlog com você aqui? Pô, não sei se ele vai fazer alguma coisa. Aparentemente ele tá... Morto. Ele não vai levantar daí, né? Puxa, um monte de gente aqui. É... Alô? Pressione o R pra recarregar. Teve delay agora. Mandei quando tava indo. Ah... Como é que eu... Ah, tá. É assim. Ai, tem outro ali. O que é isso? O que é isso? Meu querido, esse beijo... Dá um beijinho aqui, velho. Deixa eu sair daqui porque eu não tô bem aqui, não. Eu tô me sentindo bem, não. Os caras cheios de granguendo no rosto. Ué, gente, não... Ah, peraí, calma. Quase que eu não, 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 não. Os caras assistindo filme de boa, eu tô atrapalhando. O cartão! Não é isso? Que fantasma chato. Achei o cartão. Nossa, a ligação tá tudo... Tape. Como é que eu faço o tape? Ah, tá. Notas. Estou dentro. Eu não vou ler isso aqui. Quero jogar. Ah, o cadeirante não levantou, não. Então, tô bem. Gente, me dá só um minuto aqui pra eu passar aqui, velho. Ó, obrigado, hein. Até mais. Boa tarde, tá, gente? Paz. Ah! Vai, ele vai me matar. O safado fingiu pra mim. Principalmente é de duzentos reais, já adoro nota. Joga a cadeira nele. Tem como pegar a cadeira. Não tem ninguém. E eu nem encostei em tu, maluco. O cara foi curado. Tá, peguei o cartão, vou meter o pé. Cartão, né? Cadê? Eu tenho que ir pra onde mesmo? Ah, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, aqui, aqui. Nossa, tô sentindo... Como se alguém estivesse andando. O abraço curou o cadeirante. Pura bondade. Amém. Tá. Eu comei que... Meu paninho tá... Tá... Pressione qualquer botão esquerdo do mouse pra se esconder... Ah, não. Se esconder, não! Se esconder, não! Não! Nossa, é o lugar todo aqui. Eu sinto que a qualquer momento alguém vai vir, velho. Você tá andando... Olha lá! Nossa, que desgraçado! Novo objetivo, reinicie o gerador. Ah, não! Tô sentindo alguém falando. Ai, ai, ai! Contra ele! Ai, meu Deus! É muito grande! Ah! Sai! Grava ele! Aqui, ó! Polícia! Ele tá me molestando! Levanta, cara! Pelo amor de Deus! Sai daí! Ai, cacete! Eu não tô vendo! Eu não tô vendo! Eu não consigo ver! Ai, assim eu consigo. Ai, que desgraçado! Tá vindo a... Eu esqueci os botão de olhar, cara! Escondem-se no armário. Beleza! Tá desgraçado, tá vindo! Caraca, que bicho desgraçado! Não, me encontrar, não! Isso, vai embora, o seu gordo! Desgraçado! Você não me ouviu, né? Ah, tá! Vai embora, vai embora! Vou gravar ele, vou gravar ele! Aqui, gente, meu vlog dentro do armário. O psicopata tá querendo me traçar. Acabou, esse é o vlog. O bicho. O que eu devo encontrar? O que eu devo encontrar? Ele foi embora, foi embora, foi embora. Gente, onde fica esse bagulho de gerador aí, esse que eu não sei onde é? O pior é que não dá pra enxergar quase nada com o bagulho. Entrei no bagulho de água Salvou, então é pra cá Camão, mais coisa pra ler Pronto Programa tal, documento em si É de não sei o que lá Para arquivo Assunto experiência de pesquisa hiponótica Hipnótica, meu Deus 10 de fevereiro de 1954 Olha a placa, pô Na quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 1954 Ocorreu uma experiência de pesquisa hipnótica No prédio 13 da reserva do Monte Massive Que placa No Colorado Usando-se os seguintes sujeitos Os seguintes sujeitos Materiais Abreviados Primeiro Foi recriado Um pós-hipnotismo Nossa Da noite anterior Dedo levantado Você vai dormir As senhoras As senhoras Jackson e Piers Imediatamente Progrediram Progrediram Para um estado hipnótico Profundo Sem necessidade De mais sugestões A senhora Piers E se isso falhasse Ela deveria pegar uma arma Próxima e atirar na senhora Jackson What the fuck Ela foi instruída do que seu ódio seria tão grande Que ela não hesitaria em matar a senhora Jackson Por não despertar Nossa Dois A senhora Piers Perseguiu Perseguiu Essas instruções Ao pé da letra Incluiu-se o disparo da arma Uma pistola Pneumática Descarregada Na senhora Jackson E então foi levada a cair Em um sono profundo Após as Devidas sugestões Terem sido feitas As duas foram despertadas E expressaram E expressaram Uma completa Amnésia De todos os Acontecidos Um Piercy Um Operador Ofereceu Novamente Para Nossa Um operador Ofereceu novamente Para a senhora Piers A arma E ela recusou No estado Acordada Nossa E pegar Ou acertá-la Ela expressou Negação absoluta Do que De que A sequência anterior Tinha acontecido Nossa Hipnose Ué, mas dizem que Hipnose não faz Ninguém matar ninguém Não é dessa Para soltar Por cima do lago Pressione espaço Tá Tem um cara aqui Alô Ligue duas bombas Beleza Tem uma porta Aqui Nossa Realmente Não dá nem Para ver Tem nada Aqui atrás O que é isso aqui Ai, como é que levanta Ai, pilha, 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 pilha Ai, susto Sai, maluco Sai Mano, é muito difícil Otário, vem para cima Ai não Ai não Ai, ó Babaca Babaca, babaca Ah, mano Por que eu fui fechar a porta, né Por quê Nossa, é muito chato Tô sangrando Tô sangrando Morri Não dá, não Que susto, cara Maluco Então, vamos lá Vamos lá Speed run agora Quem é que eu ligo Eu tenho que ir aqui no canto Né Faleceu Tá, ligou o bagulho aqui Tem um lugar para eu me esconder Tem A pilha Esse desgraçado vem por algum Ah, ele vem por aqui, ó Ele vai me vendo, vai Tá no meio dos colchões, velho Me viu não Subiu Devagar Foi, foi, foi Mais uma pilha Mais uma pilha Tem ninguém vindo ainda Gente, eu tô Tô com medo Aqui é alguma coisa Aqui não tem nada Que isso Mais uma pilha Essa alavanca aqui Eu tô tensa Eu também Aparentemente Não consigo nem te dar susto Tem um cara vindo Tem um cara vindo Abaixa, abaixa, abaixa Espera, espera Calma Ah, lá, lá Ele não vai vir aqui e não mata Foi para o céu What the fuck Foi embora, foi embora, foi embora Mano Olha o que joga é esse Tá maluco Tô passando o mar Não Ai, acabou Carregar, tem que carregar Ai, tá trancado Cacete Gente, cadê os bagulho Ai, que susto Com a tripa Mano, eu tô passando mal Cadê ele Ah Fecha a porta Me esconda aonde Me esconda aonde Ai, aqui embaixo Caraca, ele foi pela outra porta Você não vai enfiar esse pau aqui embaixo Quer dizer Você não vai, hein Vim aqui embaixo Você não vai, né Mano Ai Tá doido Tô mal já Tô muito mal Tá, ele foi embora Tem pilha, pilha, pilha Eu quero pilha, pilha, pilha Sou maníquo da pilha Caraca Caraca, o pior é que eu não sei pra onde ele foi E lá Ah, mano Ai, ai Mas ele também é um desgraçado, cara Tanto lugar pra ir Que inferno Que inferno Minha pilha é indo embora Não Eu não tenho outra pilha Só outro fantasma Com certeza, meu querido Mano, mas ele Ele tá indo lá pro lugar, velho Ele tá vindo pra cá, ó Ah, mano Ah, para de me tirar, jogo O cara tá vindo em mim Tá maluco Castando bateria Já gastei nove minutos de gameplay Vai vir, vai embora Tá, aparentemente ele não veio aqui, não Cadê? Cadê? Ah, mano Mas olha só Vai, vai, vai Eu não sei pra onde tem que ir Aqui eu já vim Só tinha que ligar aquilo ali Ah, mano Ah, mano Ah, mano Por que ele não vem aqui, vem? Ah, desgraçado Não vem até aqui, né? Dá pra voltar? Dá pra voltar É aqui na escada, aqui, né? Que tem o bagulho Ahn Descendo a Electron É aqui mesmo É lá embaixo Esse buraco duro correndo Tá, descobrindo que ele não vem até aqui Então Tá vindo Não sei por onde Mas tá vindo Aqui eu já vim? Ah, é aqui É de onde eu venho Ah, mano Ele é muito chato Você não me viu aqui não, né? Ai, eu preciso Eu preciso economizar energia Nossa Tá, ele saiu Nossa, realmente não dá pra ver nada Ele foi pra lá Ah, é ali dentro Entendi É ali, é ali, é ali Será que ele vai vir aqui? Ah, mano Mas ele também tem uma visão Do Samo 8, hein? Caraca, ele tá lá embaixo Ele olhou na cama Mano Eu acho que ele meteu o pé É aqui, ó É aqui, é aqui, ó Atualizei o chat? Como assim? Aqui, ó Ai Vou me esconder Porque eu não sei lá Não confio em mim, não Como assim? Atualizei o chat Depois ler a mensagem lá no app Ai, que susto Ele olhar embaixo Depois ler a mensagem Tá Mano, ele ia Ele ia Ah, pra ver se fica com menos delay Beleza Que isso? Tá, eu acho que tem que ir aqui no mid Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui mesmo, aqui mesmo Luz 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 Não me pega Não me pega Tá com luz Cadê a saída? Vai aqui Ah, otário Tá com luz Ai, que susto, cara Mas também quase morri Ai, meu coração Ai, meu coração Tá com água? Ai Voltou a luz Voltou a luz Tá, voltou a luz Ah, eu tenho que ir lá No bagulho lá Será que aquele gordo Ainda tá vindo Atrás de mim? Aqui, ó Ah, mano Mas você também não aprende, né? Ah, uma vacina Não, doutor Xavier Desgraçado A polícia chegando O que é? O que é? O que é? Tem um monte de gente morrendo pro espírito Accepte o gospel E todas as ruas Vão abrirão Antes de você O que? Gente, que bagulho quebrado Mas quebrado Só minha roupinha de fantasma Gente, você que não é do canal Segue nós aí, cara Vai estar ajudando demais Simples assim Simples assim Eita Pressione o botão esquerdo Para se esconder Lembre-se das notas São adicionadas ao seu caderno Quando sua câmera estiver sendo usada Para gravar eventos Mano a nota, cara Me respeita Alô? Alô? Vá, vá, vá Vá, vá O doce O cara veio e chegou e falou um monte de merda Vamos abrir não Ahn Vai Espírito O doce O doce O doce O doce O doce Você faz alguma coisa, moço? Só isso. Só cara de bunda por cima de mim. Cara, que merda que você fez aqui, cara! Tá maluco? Você cagou até nas paredes! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Talvez... Não acredito que eu estou vendo isso. Eu gostaria de matá-lo. Como eu gostaria. O prefeito nos perguntou não. Não! Pode olhar, não. Não está aqui. Nós nos damos um estrelas correndo. Há uma ideia. E quando nós o matá-lo... Nós o matá-lo lentamente. Tanto paciência. Eu quero a sua boca. Você vai viver. Eles são o seu. É eu, hein, moço? Tudo bom? A gente podia falar e conversar mais essas coisas. Não chama nem para jantar. Já quer minha língua e meu fígado. Não, não. Diga-se como eu tinha visto um gos. Parece que você viu o fantasma. Ai! Que susto! Pode encostar em você não? Fiquei me empurrando Qual foi, cara? Putaria E eu, hein? Ah, otário, eu te vi aí Tem alguém? Não Não confio neles, eu não confio em nenhum cadeirante mais Susto? Não Ai, moço, para que isso, velho Tá maluco? Qual o sentido de fazer isso, cara? Espírito, em um solo Deixe-me em um solo Ah, tá se metendo um coco na parede Tem um cara aqui Como é que eu saio daqui? Será que algum desses aqui abre? Nada Ah, tem um cara aqui Ah, tem uma saída aqui, oh, tem uma saída aqui, oh, tem uma saída aqui Credo Ciência hoje Estouxe um mundo Ah, era bem Obrigado. Espera até terminar. Espero que eu saiba um pouco para você. Eu estou ouvindo a live? Como assim? Nunca saí. Fecha as portas de trás de você e atrapalha seus seguidores. Suspeito, hein? Você me acha suspeito. Faz isso não. Abriu a porta com violência. Pior que estou fazendo uma coisa aqui ouvindo a live, mas estou aqui. Não entendi qual foi o do... Espera. Não tem nada para fazer aqui. Ué, gente. Não tem nada para abrir isso aqui para você, tá? Tchau. Tá, aparentemente é para cá. Saída. Apenas escutem-se. Não pense por um minuto. Quieto! Quieto! Ai, matou. E aí, meu querido? Você vai ficar aí olhando para mim, cara de boda? Eu acho que vou ter que chamar a atenção dele, não vou. Eu gostaria de ficar quieto. Não vai vir, não? Tô com medo daquele cara, gente. Ah! Ah, me viu! Ai, seu escroto! Ai! Ai, me bateu! Eu venho! Vou! Está aqui atrás já! Ai, vai! Caraca, peladão, velho. Everyone is dying in the world is going to you. Foi embora, foi embora. Tá, aqui parecia que tinha alguma coisa importante. Nada aqui. Follow the blur. Literalmente bem grande assim mesmo. O que? Nossa! O cara tá vindo, o cara tá vindo. O cara tá vindo aqui, o cara tá bem aqui na porta. Desgraçado, vai embora. Maluco. Tá doido. Bu. Oxe, já sumiu? O que é isso? Ai, que cara maluco, cara. Bem que você poderia sair do armário pra dar um susto nele. Tá doido. Ainda é desgraçado. Eu tento. Ele entrou. Peraí, tem que olhar aquela porta lá que estava trocada. Pirha, Pirha. Susto reverso. Peraí, tem que olhar aquela porta lá que estava trocada. Ele tá vindo, ele tá vindo Doidinho Calma, calma, calma Ele tá aqui Desgraçado Sua família te odeia, seu maluco Vai embora Tchau Tá Pior que tem aquele lugar lá, né Mas ele vai vir em mim, ó Olha lá Ai, abriu aqui, ó Ai, cadê o que você tá passando? Security Fechado Mano, vamos colocar uma calça, ô Shrek e Fiona Ah, se só... Vamos pular aqui Eita Eu não sabia disso não Eu pensei que ia cair lá embaixo Ah, aqui a janela tá quebrada Vou embora, ô Queria pilha, pilha Pilha Valeu Valeu Eu sinto que esses caras tão por aqui, velho Tá, é pra seguir o sangue Ixi Vai ser aqui mesmo É aquele bicho louco Tira a cabeça do moço Não, não perde a cabeça Dá pra passar por aqui? A chave de acesso, a chave de acesso Eu peguei a chave e o bagulho tá pra lá Ai, meu Deus Que susto Maluco Onde você saiu, cara? Será que é pra cá? Ah, é aqui mesmo Tá, o jogo salvou Nem é suspeito Pilha, eu quero pilha Pilha Saia pelos chuveiros Aqui, ó Saí daqui, ó Só pular a janela Nem parece que tu vai morrer já já Eita, saí pela janela Pronto, os caras tão lá fora Pega a câmera Enquanto isso, grava tudo Cara, que tem como andar pela borda Eu caio, seu... Só fui embora Tá, tem como soldado é aqui, ó O que é isso? Cartão Ai, para de pular, cara Mano, os lugares são muito escuros Tá maluco, cara Que sanatório é esse grande Do caramba Maior que a minha escola Ai, coisa Que isso? Não, não Pô, você vai passar por aí, sério Aqui, sobe aqui, sobe aqui Pegando fogo, virou um jogo de ação Eita, morri Morri? Ai, eu caí num monte de tripa Ai, ainda bem Ainda bem que esses corpos estavam aqui, cara Pensei que eu tinha morrido Ai, gente Ainda bem que vocês morreram no meu lugar Esse lugar só ficou Tu espera Ficou mais escuro, do nada Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, a bateria acabou bem na hora Que o gordo tava na minha frente Cara, que eu tenho cinco pilhas Eu só pararia de correr Quando a música parasse Será que aí tá onde? Tá, ele foi pra lá Eu vou subir Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ai, coisa Ai Caraca, esse gordo Corre muito Meu Deus Valeu, mano Vou dormir Até mais, cara Padilhos, muito obrigado, tá? Que susto Ai Gente, eu vou trocar de jogo, tá? Vou terminar esse jogo depois Quando o Padilhos estiver vivo Vamos passar pra outro Até a próxima Até a próxima, Padilhos Se estiver mais calmo O Padilho estiver de volta A gente vai jogando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.